Aplausos Já que eu comecei a locução Gente, primeiro agradecer a Deus pela misericórdia eterna Agradecer a todas as pessoas que, apesar de todas as dificuldades, continuam lutando por uma vida melhor E isso não é conversa feia, isso não é retórica Cada um de nós tem os seus problemas, os nossos problemas não são pequenos Toda mãe de família, todo pai de família, todo trabalhador, todo aquele que ficou desempregado E não é diferente na vida de ninguém Queria agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui trabalhando Chapeta, Deusinha, Secretaria de Saúde, todos os secretários Agradecer de forma infinita a família do Arley E acho que quando a gente associa o nome de Dona Alba Que no fundo, no fundo, é encarnar a caridade E a gente precisa parar de ter vergonha nas coisas certas Parar de ter vergonha e falar em amor, falar em Deus, falar em caridade E acho que Dona Alba, literalmente, ela encarna o sentimento Poucas pessoas não vão olhar para Dona Alba, não vão ver a caridade em pessoa E isso foi ao longo de sua vida, ao longo dos seus anos Eu tive uma fase, talvez tenha conhecido Dona Alba Conheci por intermédio de Tia Azusa E Dona Alba é muito amiga de Tia Azusa E sempre aquela convivência da igreja Tia Azusa, Dona Alba Depois fui conhecer Dona Alba já numa outra fase Que todos nós conhecemos Então, quando você associa o espírito de caridade de Dona Alba Com o espírito de trabalho que representa a família Dona Cid Talvez, em Macaé, poucas pessoas tenham trabalhado tanto Para ir em Maltecer essa cidade como a família Carvalho Então, associar a caridade de Alba com o trabalho do Carvalho Isso aqui fica literalmente imbatível Porque caridade e trabalho, como se associam, eles transformam a sociedade Elas são capazes de curar uma sociedade São capazes de cicatrizar as filhas da alma E é isso que a gente quer para esse espaço A gente não quer nada além disso Isso não é simplesmente um espaço assistencial Isso é, antes de tudo, um espaço de cuidado Dindo É um espaço de amor, de carinho E que cada um que entra aqui Possa receber um pouco o espírito de Dona Alba E o espírito de Dona Cid Que cada um que entra aqui Possa receber, perceber essa atmosfera Esqueçam o governo Esqueçam a prefeitura E vamos lembrar das pessoas Vamos lembrar do crucifixo Das orações E acima de tudo, do compromisso que a gente tem um com o outro E o compromisso de cuidar Nunca será além disso Nunca, 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 nunca É só colocar no lugar do outro E aí, quando a gente consegue entender Amar a Deus sobre todas as coisas É o próximo motivo mesmo Eu acho que essa é a essência da vida Definitivamente é a essência daquilo que a gente acredita E eu espero Que tudo isso, espero, não tenho certeza Ninguém vai passar por esse espaço Que ter um espírito de Dona Alba Mais o espírito de Cid Carvalho Eu cobro Que isso seja bom pra todo mundo Principalmente pra aqueles que precisam E a gente que por hora, por esse momento Gerencia alguma coisa Que tenha sensibilidade, acima de tudo A achar que apesar das dificuldades A nossa premissa é Definitivamente melhorar a vida das pessoas Eu queria agradecer a tudo A todos E queria agora Pedir que a gente De mãos dadas Parece transitado A gente reza um Pai Nosso E que a partir daí Tá feita a inauguração A grande inauguração nesse espaço Vai ser uma oração Pedindo a Deus que tudo dê certo Pedindo a Deus que as nossas famílias Sejam sempre abençoadas Pedindo a Deus que o espírito de Dona Alba Que o espírito de Cid Possam nos motivar Cada vez mais Vamos lá? Pai Nosso Estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos darei hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas me vai de mal Amém Parabéns 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 Parabéns